Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de Hello Kitty Island Adventure No último gameplay vocês se lembram que a gente encontrou uma nova área secreta, que é um parque de diversões meio que abandonado E agora a gente vai explorar essa nova área, oi Chacoquete, tudo bem? Já tô chegando aqui, bem na frente do portão e olha só o tamanho desse lugar, minha gente Tá que assim explorar um parque abandonado à noite vai ser um pouquinho assustador, mas bora nessa Bom, já vi que aqui tem algumas coisas pra gente coletar também, pra poder abrir uma outra área secreta, mas vamos aos poucos, né? Já tô achando aqui uma escadinha para subir e olha só esse lugar, que coisa doida, bem doida Opa, peraí que eu já vi que tem um negocinho aqui pra coletar, era um cogumelo Tudo que você encontrar pelo mapa colete, porque sempre vai ser muito útil Seja pra criar alguma coisa, pra presentear alguém, é sempre muito importante você coletar Ah, aqui era a ponte quebrada que tava bem na entrada do parque Depois se eu consertar fica mais fácil de entrar pelo parque, né? E não precisar dar toda aquela volta Aqui tem outro cogumelo Pronto, já coletei Eu não vou cair nesse pântano, né? Acho melhor não Nossa, isso daqui dá pra coletar também O que que é isso? Frutinhas de brilho Nossa, que legal Nem sabia que dava pra coletar, eu achei que era só um enfeite Achei um baú do tesouro Vamos ver o que temos dentro Tira de couro Ah, é tipo um cinto, né? Opa, eu acho que isso daqui também é coletável, era uma florzinha Floro mellow É uma flor de marshmallow ou uma flor de cogumelo Alguma coisa nesse sentido Vamos continuar aqui nesse bó Queropi! Que da hora! Olha o que que eu achei Cara, sempre tem tanta coisa pra fazer nessa ilha Como você está? Eu vou falar assim, eu tô bem Acho que eu vou dar um presentinho pra ele Porque eu acho que ele pode ficar feliz, né? Pera aí, deixa eu dar um presentinho aqui pro queropi O que que a gente pode dar pra ele? Eu acho que eu vou dar esse presente aqui mesmo Presente de boas-vindas pro queropi Será que ele vai ficar feliz? Uau! Um guia de criaturas da ilha Como a Mimelody é incrível Já que você veio até aqui pra entregar o presente Eu quero te ajudar Seus planos para a criação de nadadeiras Para você nadar Uba! Ele me deu pé de pato! Bom, agora eu posso criar as nadadeiras, né? Pé de pato Pra eu conseguir atravessar as partes que tem água E esse aqui é um dos materiais necessários O que é o material? Barbatanas Que top! E a amizade com o queropi cresceu Agora você e queropi Tem uma nova amizade Uhul! Que da hora! Bom, então agora A gente precisa o que? Missão descoberta Abra a reserva natural Já percebi Que temos uma nova missão Pela frente Mas eu vou continuar Desbravando Essa nova área aqui Depois eu vou criar As minhas próprias nadadeiras Pra poder nadar Em todas as partes Que eu não passava Porque vocês sabem, né? Que tipo Tem uns lugares aqui, ó Que eles são meio que bloqueados Quando a gente tentava passar na água A gente caia na água E aí voltava, né? Agora eu vou poder atravessar E depois eu vou poder ir pro oceano E nadar como sereia Igual ali naquela nova área Que a gente já descobriu Bom, então agora Deixa eu só coletar mais uns itens aqui Aproveitar que eu já estou Tão no meio dessa floresta Porque eu acho que isso daqui Depois pode ser necessário Pra gente criar mais alguma coisa Eu já dei toda a volta Então acho que dá pra gente Ver aqui o que a gente precisa Pra nadadeira Crie nadadeiras Pra poder nadar na água Crie as nadadeiras Criar nadadeiras Acompanhar o progresso Bom, se eu for Eu acho que na Na mesa de trabalho Eu já consigo criar a nadadeira Será que sim, galera? Porque parece que ele Já me deu as barbatanas Que eu precisava Tô bem na dúvida agora Mas eu tô querendo ir lá Na mesa de trabalho Ver se eu já consigo criar Então, só bora Se ele disser que eu não posso criar Pelo menos eu já vou saber Qual é o item que eu preciso Então já estou Opa, um baú do tesouro Vamos abrir Abre baúzinho do tesouro Projeto de criação de tecidos Ah, eu acho que é pra poder fazer As próprias roupas Será? Talvez sim, talvez sim Bom, já passei aqui então Pelo portal do parque Já vou aqui pra Opa, achei alguma coisa aqui perdida Ah, não Acho que era só um bichinho voando E agora vamos na mesa de trabalho Vamos ver se dá pra criar Nossa, era com a cinta E com a barbatana Para falar sério Eu tive muita sorte Porque eu já tinha encontrado a cinta Naquele baú do tesouro Ali um pouco antes Criei a nadadeira Agora eu posso nadar por aí Agora eu posso nadar por aí Eu já vou testar ela Bem aqui nessa água Encontrado nadadeiras Já vou testar aqui pessoal Bem aqui, bem aqui Aqui eu não poderia passar Mas agora Eu posso nadar Eu posso nadar E atravessar o oceano Vocês estão vendo que lá embaixo Tem todo um oceano Mas lá eu ainda não posso Porque eu não posso mergulhar Eu vou aprender a mergulhar Com as sereias depois E daí vai ter todo um reino submarino Para a gente conhecer Eita, isso é uma pessoa? Será que eu posso falar com ele? Eu acho que não, né? Eu acho que é uma estátua Porque se fosse uma pessoa Eu acho que eu conseguiria conversar, né? Compre um móvel na loja de presente Por que ele está pedindo um móvel? Ah, para o namorado da Hello Kitty Vir morar aqui na ilha Vocês se lembram daquele novo chalé? Pois é Naquele novo chalé Eu acho que quem vai morar nele Vai ser o namorado da Hello Kitty Mas primeiro então Eu preciso comprar novos móveis Ó, lá embaixo tem uma casinha Mas eu ainda não posso mergulhar Porque eu só tenho a nadadeira Eu ainda não tenho exatamente A roupa de mergulho Então tem muita coisa ainda Para a gente explorar aqui nessa ilha, né? Bom, pelo menos agora Eu já pude atravessar toda essa parte de água E já vou conseguir conhecer o que tem aqui do outro lado Vou aqui por cima agora Pulando, pulando, pulando E agora eu vou chegar até ali, ó O que será isso, pessoal? Hum, tem uma coisa de coletar bem aqui Vamos coletar então É uma concha? Concha com eco Tá, ok Encontre de quem é a concha com eco Pegue e entregue para o seu dono Cada concha tem um enigma Quem será que perdeu essa concha com eco? Pessoal Pessoal Já sei que vai ter um novo enigma Eu estou desbravando aqui Toda a parte da água Porque isso daqui é uma área Que eu não podia passar antes Afinal de contas Eu ainda não tinha a nadadeira Então toda essa área aqui é nova Deixa eu pular para cá Já estou chegando bem aqui Encontrei mais uma bolachinha da praia Bem aqui no chão E acabei voltando para essa área aqui da ilha Vocês estão vendo que no mapa Essa área aqui tem tipo uma névoa É meio que nublado É porque é uma área ainda desconhecida Eu não faço a mínima ideia na verdade De onde é que eu estou andando agora O que? Bolsa de tinta marrom? Tintura marrom? Acho que é para pintar alguma coisa Deixa eu ver se tem alguma missão disso daqui ó Encontre o dono desta concha do mar misteriosa Encontre de quem é a concha que você pegou E entregue ao seu dono Cada concha tem um enigma Tá ok Como eu vou encontrar de quem é o dono? Tem aqui no mapa? Não Tá vai ser um pouco misterioso Eu encontrar quem é o dono Sem nenhuma dica Mas se de repente alguém estiver Perguntando por uma concha né Eu já sei aonde a concha está Porque está bem na minha mão Já vou coletando mais essas bolachas aqui ó Fica a dica viu Se você encontrar essas bolachas da praia pelo chão Vá coletando Porque com elas a gente pode comprar itens dentro do jogo É como se fosse a moeda do game sabe Então você vai comprando com coisas de concha Que você vai encontrando na praia Conchas e bolachas da praia Vamos subir aqui agora Parece que esse lugar aqui é bem alto E eu acho que eu vou conseguir ver toda a ilha daqui Andando, andando, andando Opa tem outra escadinha Era tipo uma ponte então Tô chegando aqui numa nova área Também Opa já encontrei uma coisinha aqui Vamos ver Fragmento de obsidiana Uau Encontrei eu acho que uma pedra bem preciosa Chegue ao monte esquentadinho Bom, cheguei aqui no monte esquentadinho Deve ser uma área bem nova Porque eu ganhei até tipo um emblema de ter chegado aqui Ai, achei um bichinho Que bichinho é esse? Nenhum chapéu disponível para troca Ele troca chapéu? Essa meleca aqui? Caramba, eu tô muito longe de casa Eu tenho certeza que essa nadadeira agora Vai me mostrar muitos caminhos muito doidos Pra eu conhecer na ilha Então vamos fazer o seguinte Vamos continuar com o próximo vídeo Um novo gameplay Olha só, achei um Gudetama nadando aqui, ó E tem outro lá Que da hora E achei mais um novo item aqui, ó Cristal de energia vermelho Tá ok Eu tenho muitas missões ainda pra explorar Então vai ficar pro próximo gameplay E se você tá gostando da série de vídeos de Hello Kitty Island Adventure Já deixa o like nesse vídeo E escreva aqui embaixo um comentário A palavra secreta vai ser Nova Ilha Escreva Nova Ilha aí nos comentários do vídeo Pra provar que assistiu esse vídeo até o final Beleza? Combinado? Nos vemos então no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter E tchau! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma